Nós temos aqui na tela o Douglas, o Douglas tem mais informações, Douglas, com você. Nós continuamos aqui com o especialista em aviação, que tem mais informações pra gente, porque o Geógenes, o Carlos e também a Fernanda, ele está a todo momento em contato com pessoas que estão lá no local, inclusive fazem parte aí de grupos de aviação. Quais as informações atualizadas que você tem pra gente? Bom, até o momento eles estão levantando a situação do acidente, a questão desse choque, que estão verificando se o obstáculo se consta realmente no plano de voo, que foi elaborado pela empresa. Como estávamos dizendo, a aeronave tem possibilidade de ter caixa preta, ela tem instalações, ela tem tudo isso daí. É uma aeronave que estava totalmente irregular e as pessoas perguntam, né? Mas se bateu num cabo de alta tensão, o que temos que deixar muito claro, que é uma suposição, se ela estaria alta, se estaria baixa demais. Aquilo, nós não sabemos as condições climatológicas, o que pode ter acontecido. Agora, o que é importante agora é você preservar o local da queda e deixar que os oficiais do Seripa, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, façam o seu trabalho e colher o máximo de elementos. Jorge, você disse, que sob suposições, se realmente a aeronave bateu no cabo de linha de transmissão, no cabo de alta tensão, ela tinha equipamentos que poderiam orientar o piloto que teria aquele obstáculo? Vamos lá. Esses obstáculos, eles são sempre, né? Em primeiro lugar, nós temos que ver o que é a área de proteção aeroportuária, ou a área de segurança de aeródromo, que é uma área de exclusão, que tem alguns obstáculos, que devem, que podem ou não podem permanecer ali. Geralmente, não podem. Então, se não podem, você tem, então, você coloca essa informação que existe esse obstáculo nas redondezas, tá? Então, isso aí consta, geralmente, nas cartas de voo e também nos planos de voo dos comandantes. Agora, aquilo que eu falei, ainda é cedo, né, para nós verificarmos, né, se teve ou se não teve essa condição. Porque se teve essa condição, ele ter chocado com o cabo de alta tensão, aí, realmente, as coisas devem ter sucedido de uma maneira muito rápida. Talvez mais rápido, até mesmo, né, do que uma possibilidade de correção do piloto. Esquece bem que ele ainda mandou muito bem naquele pouso. Exatamente. Outra dúvida que a gente, todo mundo, está discutindo, é a posição que a aeronave ficou aí nesse local onde ela caiu. Só que a gente se esquece que embaixo são muitas pedras que podem ter cortado a fuselagem do avião, né? Olha, a questão, por exemplo, né, essa aeronave, com certeza, ela será içada. Eles farão um trabalho de campo, verificarão como é que está a situação da fuselagem. Verificarão também, por exemplo, né, se houve esteira de aterrissagem, que é aquela marca que era a nave faz quando pousa, né, também nós nem sabemos se ela conseguiu já chegar a baixar o trem de pouso, se teve tempo para isso daí, ou então se ela veio, né, de uma situação de um choque que fez com que ela perdesse uma velocidade abruptamente, então que ela poderia ter, inclusive, caído rápido nessa posição. Ou então ele já pousou nessa posição e teve a freada muito brusca. Tudo isso daí ainda está sendo objeto de estudo, né, E nós não podemos esquecer aqui, repito, temos que fazer esse levantamento, esses comentários com todo cuidado e com todo respeito, né, porque nós temos aí aos familiares das vítimas que estão extremamente comovidos.